E eu fiquei assim, encantada Porque eu vi que eu errei Eu peço até desculpas, porque eu errei Porque eu fiz um julgamento Por você ser mais nova e tal Eu fiz um julgamento errado Por isso que fala que a gente não pode fazer um julgamento E aí eu vi que nessa preparação que você fez Eu aprendi muita coisa Eu entendi muita coisa Você fala muito esclarecido Entendeu? A sua preparação é muito melhor As suas aulas que você dá É surreal De perfeita, de entendimento Você não esconde o ouro, você fala E depois tem muito mais coisa melhor dentro do curso Então eu fiquei encantada Meu nome é Andréa Eu moro em Campinas, São Paulo E eu sou casada Já há 30 anos Tenho três filhas Sendo uma que é casada Tenho uma neta E aí é isso E você mora nessa casa com quem? Já vou chegar lá quando você me conheceu Eu quero saber um pouquinho mais de você Você mora com quem? As suas filhas moram com você? Eu moro Eu, meu marido Já gostava dela Então, a gente gosta Mas sempre tem alguma coisinha Para fazer Eu, no tempo da pandemia De 2009 para 2020 Eu assistia muito televisão E assim E aí comecei a ver aquelas coisas horrorosas Eu falei, não vou assistir mais televisão Eu vou ficar na internet Aí assistindo Ver as coisas na internet Eu vi uma chamada sua Eu quero amizar a sua casa E aí eu peguei E me interessei E assisti Comecei a te seguir E aí depois Conforme eu fui te vendo Fui vendo outras também Que vai aparecendo E me interessei E aí eu vi você falando tudo E eu fui assistindo Durante acho que mais ou menos uns Uns oito meses Quase um ano Sei lá Eu fui vendo você E mais outros Que tinha Que tinha passando Você faz um vídeo E aí? E aí eu me interessei E comecei a fazer Pequenas coisas Que você ensina no curso Só que daí Aconteceu um fato Assim Meio Tinha você E tinha uma outra pessoa Que eu seguia E aí teve Aquela preparação Que vocês fazem E aí eu fiquei assim Ai meu Deus E agora? Fiquei na dúvida Gostei demais Do seu jeito Mas eu vou ser bem sincera Eu pensei assim Ai uma menina Uma mocinha nova Não tem essa bagagem toda Que ela fala Entendeu? Aí eu peguei e falei assim Ah eu acho que eu vou fazer O da outra Porque a outra Ela é mais experiente Mais velha Deve ter uma bagagem Bem melhor E eu fiquei na dúvida Muito na dúvida E aí de repente Eu acabei Falando com meu marido E tal E eles acabaram Minha filha acabou fazendo A inscrição Foi no último dia A inscrição Aí elas fizeram Da outra Entendeu? Mas aí eu fiquei felicíssima Entrei no curso E tô toda empolgada Só que eu fiz Terminou agora Tá fazendo um ano agora Nesse mês né Que eu comecei a fazer Outro curso E eu não aprendi nada Aprendi pouca coisa Eu vi que Esse curso É assim É muita propaganda E o conteúdo Foi pouco pra mim Tá? E eu vejo assim Eu vi dentro do curso Agora no final mesmo Muitas mulheres Igual a mim Que não conseguiram fazer Não conseguiram harmonizar Não conseguiram entender o curso E eu fico até com dó Mas tem muitas que Até falam assim Ai por que Que a gente não pode fazer de novo Tem que pagar né De novo e tal Eu fiquei com dó de ver isso Mas eu não posso também Ficar falando pra todo mundo Assim ai Eu também Tava na mesma situação Mesmo barco Fiquei estagnada Fiquei parada no meio do curso Fiz algumas coisas Mas eu não consegui fazer Absolutamente nada Fiz e não fiz Aí Essa última Essa última vez Que você abriu as inscrições Eu Eu falei assim Eu larguei mão De ver outro curso E assisti inteirinho Toda a sua preparação Todas Todas as Agora em janeiro né Eu peguei covid também E ai fiquei muito recolhida Dentro de casa E comecei a A ver toda a sua preparação Assisti todas as suas aulas E eu fiquei assim Encantada Porque Eu vi Que eu errei Eu peço até desculpas Porque eu errei Porque eu fiz um julgamento Né Por você ser mais nova Tal Eu fiz um julgamento errado Por isso que fala Que a gente não pode fazer Um julgamento Né Das pessoas E ai eu vi Que nessa preparação Que você fez Eu aprendi muita coisa Eu entendi muita coisa Você fala muito esclarecido Entendeu Assim você A sua preparação É muito melhor As suas aulas Que você dá É assim É surreal De perfeita De entendimento Você não esconde o ouro Você fala E depois tem muito mais coisa Melhor dentro do curso Né Então assim Eu fiquei encantada E ai eu assisti Todas as aulas Comecei a fazer Algumas coisas aqui E O que eu Ai eu fiquei tão assim Eu falei assim Não eu vou fazer o curso Ai até A minha filha falou Mas você tá fazendo o outro Nem acabou Eu falei Mas eu não vou fazer mais o outro Eu quero esse curso Porque Eu aprendi muito Menina sabe E ai Nem terminei o outro Assim Não vi mais nada Né E comecei a fazer Muita coisa que você Ensinou E eu fiquei assim Nossa Mega feliz Inclusive tem uma Arrumei uma amiguinha Nessas duas aulas aí E a gente se conversa né E Ela também fez esse outro curso E Ela também Ela falou assim Nossa menina É péssimo A gente não aprendeu A gente não aprendeu nada Bruna sabe E você não Nossa Você Mega Ensina Você explica Você tem todo um carinho Uma paciência Maravilhosa O teu curso É assim As suas lives É acessível Você interage com os alunos Tem mais as aulas Você dá um Como que eu vou te dizer Você dá um acompanhamento Você É diferente Entendeu Você é próxima É próxima da gente E isso cativa Isso acabou assim Me deixando Mega incentivada Para fazer Eu vejo o seu carinho Com as pessoas Não importa Se a pessoa é rica Se é pobre Se é A classe social da pessoa Você trata todo mundo Igual E aí E aí E aí Obrigado.